Música Paralelamente ao nosso show de rock elétrico, eu e o Edgar desenvolvemos um show com voz e violão que chama-se Ira Folk. Nesse show vão ter sucesso da nossa carreira como Girasol, Flores em Você, Eu Quero Sempre Mais, Dias de Luta. É um show para teatros, para espaços intimistas, é um show mais minimalista, mas que ao lado de lados Bs da nossa carreira, propícios para esse formato, vão criar um clima intimista, que sem dúvida vai marcar grandes espetáculos. O Ira está pensando num trabalho novo, vamos desenvolver isso esse ano, mas até lá eu convido vocês para esse show chamado Ira Folk. Música 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 Depois de muito tempo comecei a entender Como será meu futuro, como será o seu Música Música Ainda temos nossa banda, estamos aí com um repertório lado B, aí para os nossos shows elétricos, mas o acústico permanece com esses sucessos para a gente dividir com vocês. Música 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 Música